Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Silvia Said. Começamos mais um programa Evangelho e Vida e é com muita alegria que eu saúdo a você, amigo que nos ouve, amiga ouvinte, que possamos passar aqui esses instantes com instrução, reflexão, sensibilização e que acima de tudo nós possamos ter condições de ter o Evangelho aplicado à nossa vida cotidiana, à nossa vida diária, percebendo a sua pertinência nas nossas atitudes e comportamentos rotineiros, nas nossas relações com nossos sentimentos, emoções, pensamentos e em todos os setores da vida em que estejamos inseridos no nosso dia-a-dia. O nosso tema do programa de hoje é Mágoa e Vingança e se fundamenta no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 9, Amai os vossos inimigos. Temos por base ainda mais específica a mensagem intitulada A Vingança, que se encontra na parte das instruções dos Espíritos e foi ditada pelo espírito Jules Olivier em Paris, 1862. Pois bem, se fizermos o exercício de procurarmos listar, elencar em tópicos as nossas virtudes e os nossos vícios numa espécie de exercício prático e muito simples de autoconhecimento, com um olhar honesto, verdadeiro, transparente e buscarmos encontrar as nossas qualidades e aquilo que costumamos chamar de nossos defeitos, as nossas potencialidades em pleno desenvolvimento e as nossas imperfeições. Bom, é dito que temos maior capacidade e maior habilidade para nos lembrarmos daquilo com o qual ainda não estamos satisfeitos, daquilo que nos incomoda, que ainda não nos faz bem. Nesse olhar voltado para nós, poderemos encontrar de pronto alguns itens preenchidos com rapidez, nesse particular, as nossas imperfeições, as chamadas más inclinações, comportamentos condicionados e mesmo condicionados, não estão alinhados com o que já logramos entender. O caminho da lógica, da razão, a fé raciocinada, a ampliação da percepção e do entendimento do Evangelho do Cristo à luz da explicação espírita, já dá conta de nos fazer entender, compreender e avançar nesse aspecto analítico, cognitivo. E quando fazemos uma autoanálise, ainda encontramos a parte da nossa moralidade, do nosso comportamento não alinhada. Ok, ocorre, porém, que quando falamos de vingança e o tema central do nosso programa de hoje é mágoa e vingança, quando falamos em vingança, desejo de vingança como uma imperfeição moral, não é muito comum nós nos percebermos, nos assumirmos com tal imperfeição. Talvez outras, como a impaciência, o orgulho e o egoísmo, por exemplo, ganhem aí o topo das nossas listas e sem questionar se estamos certos ou não, se estamos sendo condescendentes ou se estamos sendo realistas, se estamos julgando com excesso de rigor ou com permissividade, penso que seja fato que a vingança não esteja frequentando a lista de imperfeições da maioria de nós quando paramos para fazer uma análise, quando paramos para pensar. Então, quando pensamos em alguém com instinto de vingança, com desejo de vingança, quando pensamos em pessoas vingativas, nós nos aproximamos dos conceitos que nos remetem à crueldade, à maldade, à absoluta insensibilidade. Há uma distância do que nós entendemos como espiritualidade, religiosidade, humanidade. No momento em que nós estamos mais afastados das próprias leis divinas que dormitam em nós, ignorantes das mesmas, ao pensarmos em alguém vingativo, nos remetemos àquele ditado popular que ouvimos muito e que possivelmente até já tenhamos falado que a vingança é um prato que se come frio. Entendemos por essas palavras que há tempo, há planejamento, há envolvimento a longo prazo. A pessoa alimenta, cultiva, pensa detidamente em métodos a fim de colocar em prática a sua própria vingança pessoal. Quanto a isso, vejamos o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo nas instruções dos Espíritos. No segundo parágrafo, lemos assim A vingança é uma inspiração funesta, tanto mais que tem como companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Efetivamente, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, jamais se vinga a céu aberto. Quando é o mais forte, lança-se como um animal bravo sobre aquele a quem chama seu inimigo. No momento em que a presença deste último venha a agravar sua paixão, sua cólera e sua raiva. Muitas vezes, porém, ele reveste uma aparência hipócrita, dissimulando no mais íntimo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos e, sem que seu inimigo desconfie, segue-o às escondidas, esperando um momento propício para feri-lo, sem correr nenhum risco. Ocultando-se de seu inimigo, fica a observá-lo incessantemente, prepara-lhe ciladas odiosas e, surgindo a oportunidade, coloca veneno no seu copo. E nos diz ainda o amigo espiritual que a vingança, ainda que feita de maneira instintiva, repentina, imediata ou pensada, cultivada, alimentada ao longo do tempo, é um costume selvagem e nos orienta para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de participar, por mais tempo, da falange que tem por lema, fora da caridade, não há salvação. Mas não, eu não saberia me prender a semelhante ideia a de que um membro da grande família espírita pudesse, um dia, ceder ao impulso da vingança em lugar de perdoar. O amigo espiritual é direto, é contundente e nos mostra que, pelo viés da razão, a partir do momento em que, de fato, compreendemos o chamamento de Jesus ao amor incondicional, a amar os inimigos, a compreensão de que, de fato, fora da caridade, não há salvação, quando temos a oportunidade de desentranhar do nosso íntimo todas essas virtudes que lá se encontram em germem, de nos permitir esse florescimento de dentro para fora, de forma legítima e natural, nós não alimentaremos a intenção da vingança, o desejo da vingança E, além disso, não nos sentiremos felizes e realizados se, de alguma sorte, por razões adversas, por uma ainda inabilidade ou incompetência em lidar com as nossas más inclinações, ou vermos de maneira impulsiva, ou mesmo cedendo às nossas suscetibilidades internas mais profundas ligadas ao nosso ego, ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho, de alguma maneira engendrarmos um processo de vingança transitamos aí, então, do aspecto em que raciocinamos, para nos encontrar conosco, no aspecto em que sentimos o sentir, o sentir, da experiência pessoal, do caso concreto, da situação que nos desafia a essa vivência Nesse particular, chegamos, então, a questão da mágoa Aí é que está O lidar com a nossa própria suscetibilidade ferida Com os nossos desejos não atendidos Nosso planejamento não cumprido a contento Com a ofensa desferida Lidar com situações como Traição de confiança No âmbito familiar, no âmbito profissional e afetivo A infidelidade nos mais diferentes relações Lidar com situações de humilhação Muitas vezes em público Com revezes políticos e administrativos no campo da coletividade Lidar com a exposição à vergonha A constrangimentos A perdas Situações como essas e tantas outras Revolvem as nossas emoções E muito naturalmente Desestabilizam o nosso equilíbrio Em relação às nossas reações Mas também o nosso equilíbrio interno Equilíbrio físico Emocional Até que nós possamos compreender melhor As circunstâncias em que tais fatos ocorreram E ter a possibilidade de redimensioná-los Na nossa realidade íntima Para que possamos então Com o tempo Reestabelecer o ânimo Reorganizando a nossa vida emocional Sentimental Material Ou afetiva A depender do que tenha ocorrido É o que podemos fazer Dar conta da manutenção Da nossa paz interna Acendendo a luz da consciência íntima Em benefício próprio Existe o tempo vivido O tempo cronológico Vivido a partir desses atos Desferidos A partir da intencionalidade De terceiros em relação a nós Essas circunstâncias externas E diversas Não dependem Da nossa iniciativa Do que possamos pensar Da nossa concepção de vida Do que temos sentido Porém O que acontece conosco No nosso mundo íntimo Aí sim Isso depende de fato de nós E é nesse momento Que haveremos de testar e observar O quanto no campo do sentir E do se comportar Estamos de alguma maneira Equilibrando ou alinhando Essas concepções teóricas As quais abraçamos Com tanto entusiasmo Com tanta alegria Amar ao próximo Como a si mesmo É desejar o próprio bem-estar Entendendo que Quando envidamos esforços Para que estejamos Harmonizados internamente Somos gentis Conoscos Generosos E compassivos Haveremos de naturalmente Transbordar Isso Na direção De todos Os que nos rodeiam Sejam eles Quem forem E tenham feito O que fizerem Bom Abrindo mão Em alimentar Em alimentar Essa perturbação Então Nós estamos optando Por reacender Reacender Realimentar Realimentar E cultivar Essas emoções Negativas Como se fosse Um prazer Mórbido Um desejo Incansável De não esquecer De reviver E esse esquecer Esse esquecer Aqui Já tão repetido Por tantos Autores Importantes Não é o esquecer Banindo da memória Não é a amnésia Mas Fazemos questão Muitas vezes De nos lembrar E de nos relembrar De situações Que não nos fizeram Bem Reacendendo Essa chama interna Trazendo À tona Voluntariamente Pensamentos Recorrentes Que guardam Em si Ressentimentos E mágoa Nos impedem De tornar A vida Tornar Ao seu fluxo Natural Ao momento Presente Que agora Já é outro E nos presenteia Por ser o momento Momento presente Com novas oportunidades De renovação Nos devolvendo A lucidez Para a retomada Da nossa Autonomia Perante a nossa Própria vida Temos a possibilidade De aumentar O exercício Dessa autonomia De ampliar O exercício Do nosso Livre Arbítrio A medida Em que Enxergamos Com mais Clareza A realidade Como ela é E que nos Trazemos Com presença Plena Ao instante Que acontece De fato A viver A vida No momento Em que ela Está acontecendo Se nos Prendemos E nos aprisionamos A uma vida Que já se foi A um momento Que encontra-se No passado Reavivando Essas Lembranças Lembranças Essas Que se encontram Nos arquivos Da nossa memória Mas que a cada vez Que tornam A submergir De lá Nos trazem Sensações De angústia De descontentamento Reacendem Essa ferida Abrem novamente Essa ferida Interna Então nós fazemos Um movimento Que não é contra Ninguém Além De nós Mesmos Aí nos afastamos Da nossa melhor Parte Que é a nossa Essência Aquilo que nos Faz Ter Acolhimento E energia Para vermos Com mais Clareza O quanto Podemos Fazer Por nós Mesmos Tirando Dessas Situações Adversas Que fazem Parte Do passado O amadurecimento A experiência O aprendizado Que fará Com que Vivamos Esse presente Com mais Discernimento Então Essa dor Passada Ela pode Ser Redimensionada Em vez Em vez De A percebermos Como um instante De excessivas Perdas As percebemos Agora Como Experiências De inestimáveis De ganhos Porque nos Fizeram Desenvolver Crescer Ampliar A consciência E autonomia De uma vida Com mais Discernimento E portanto Naturalmente Com mais Alto Amor Dessa maneira Não há Qualquer Sentimento Ou intento De vingança Que subsista Por muito Tempo Quando eu Desisto De um Planejamento De vingança Ou de fazer Justiça Com as próprias Mãos Num primeiro Olhar Eu beneficio Ou livro O próximo De um mal Mas Em realidade Em primeira Mão Eu beneficio A mim Mesmo O nosso Mestre Jesus Nos recomendou Que retribuíssemos O mal Com o bem A retribuição Do mal Com o bem É fazermos A diferença Não nos Permitirmos Não nos Permitirmos Permanecer Arrastados Por essa Má Inclinação Por esse Hábito Condicionado De tempos Passados Em que Entendíamos Que a justiça Era feita Por intermédio Do olho Por olho Dente Por dente Que deveríamos Então Devolver Exatamente Da mesma Maneira Replicando O ódio Reforçando A intolerância Potencializando A ira A cólera A revolta Na sua Acepção Mais Primitiva E retribuir O mal Com o bem Então É resgatar Da nossa Natureza Íntima Divina E portanto Plena Da nossa Virtuosidade Do nosso Próprio Amor Herança Do nosso Pai Deus Tudo aquilo Que pode ser Revertido Em benefício Em primeira mão Como já dissemos Da nossa Paz Íntima Do nosso Relativo Equilíbrio Podemos Abrir mão De nos cobrar Em excesso De nos julgar Aquele comportamento Que ainda Não temos Condição De ter Não nos consideramos Espíritos Tão evoluídos Não nos consideramos Capazes ainda De ter uma Atitude Amorosa A ponto De amar O inimigo Como uma Postura Idealizada Mas podemos Sim Na direção Do nosso Próximo E qualquer Um Que faça Parte Da nossa Vida É o nosso Próximo Aquilo que Desejamos Para nós Talvez Um bom Caminho Para que Possamos Rever A pertinência Que muitas Vezes Ainda Teimamos Em dar A esse Aquele Aquele Ato De Vingança É Redimensionarmos O que seria Esse sentimento De mágoa Então passamos A compreender Que a nossa Parcela De responsabilidade Em relação Em relação Em relação a um sentimento Que nos machuca Que nos corrói Que nos angustia Em realidade Pode não ser Uma parcela E sim E sim Ser o inteiro Ser o todo Quando começamos A nos Autoresponsabilizar Pelo que se passa Na nossa Paisagem Íntima Pelo que habita O nosso coração A partir A partir do que pensamos Cada vez Mais lúcidas Com todo Esse potencial Amoroso Gentil Generoso Compassivo Lúcido Inteligente Criativo E próspero Ao nosso Dispor Para o nosso Próprio Desenvolvimento Se a nossa Mudança Individual Começa A acontecer Com alegria De viver A partir Dessa concepção Não haverá Qualquer Pessoa Que venha A nos Desestabilizar Tanto A ponto De reverter Esse quadro De ponta Cabeça De fazer Com que nós Entendamos Que planejar A vingança Retribuir O mal Como mal Possa não ser Perpetuar Toda Essa história Que vai Nos envolver Sabe-se lá Por quanto tempo Se continuarmos Em insistir Nesse caminho Toda Essa mudança De contexto Ela vai depender Da nossa mudança Individual Quando Jesus Nos convida A retribuir O mal Com o bem Ele nos convida A dar o primeiro Passo Para a mudança Desse quadro Condicionado De uma vida Em que Competimos Em que Tendemos A responsabilizar O outro Pela nossa Infelicidade A responsabilizar O outro Pelo nosso Insucesso Pela nossa Tristeza E por uma série De outras Questões Adversas Que envolvem A nossa vida A nossa vida Na atual Encarnação Que desentra Que desentraguemos Esse Cristo Esse Cristo Interno Amoroso Compassivo Com total E plena Autonomia Para nossos atos Que sejam sempre Fraternos Tolerantes Respeitosos Respeitosos Amorosos E pacíficos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Evangelho e Vida A Rádio Rio de Janeiro Obrigado.